Olá e seja muito bem-vindo eu sou aqui galera bem-vindos a mais uma campanha de hearts of iron aqui no canal mais compreender vocês comigo galera esse essa campanha que vai ser um pouquinho diferente que eu vou focar na parte naval nós vamos ter a frota naval mais grandiosa do mundo tá e eu não vou jogar de united kingdom porque não daria graça tá vai ter um spoiler aqui spoiler alerta spoiler alerta novo jogo que nós galera vamos jogar com uma outra nação porque eu também tenho alguns outros objetivos tá jogar de holanda ironman mode fotos histórias na ia é isso vamos colocar aqui o holanda let's do it vamos reviver o glorioso império holandês perfeito galera aqui está nossa nação como você pode ver ela não tem manpower nenhum a holanda ela começa numa posição terrível galera olha só ela tem um monte de debuffs tá um monte de debuffs a holanda na verdade ela foi retrabalhada no mendegans não me engano a desde então não joguei com holanda é um país extremamente democrático mas a ideia aqui é nós vamos fascistar vamos tornar fascista vamos construir a frota naval mais forte do mundo vamos tentar capturar a bélgica e a França tá bélgica e França nós vamos tentar capturar se der para integrar esse a França com certeza não vai dar mas a bélgica acho que dá para integrar se possível Luxemburgo também nós vamos tentar integrar porque daí dá para formar uma nação aqui acho que não tem como as decisões aqui mas dá para formar uma nação Holanda Bélgica Luxemburgo se der ótimo tá e nós vamos tentar capturar a França também para capturar as fábricas e as outras coisas dela feito isso galera feito isso nós vamos trabalhar na na melhor frota naval do universo nos trabalhar desde o início aqui e nós vamos tentar destruir todos os navios do Reino Unido ou quase isso se eu chegar nesse ponto eu me darei por por satisfeito tá ok a árvore a árvore da Holanda não é uma árvore pequena e tem algumas coisas nós temos que fazer olha só tem coisas maravilhosas maravilhosas aqui na árvore holandês por exemplo eu consigo por foco com eu consigo eris de aqui ok eu consigo por exemplo e o lugar é isso aqui né anexar a Bélgica ganhar um caos velho contra a Bélgica de cara e eu consigo aqui no final anexar não nos Estados Unidos que eu quero isso aqui anexar a contra a França tá então eu preciso disso aqui preciso aqui para chegar nessas coisas demora um pouco principalmente porque eu provavelmente vou com a Alemanha mesmo se bem que eu acho que eu vou desse lado aqui para eu poder pegar o Carlos velho contra a França eu vou desse lado aqui pegar o Carlos velho contra a França mas eventualmente nós vamos nos ali a Alemanha isso não vai fazer diferença e então eu tenho que descer desse lado aqui só que em contrapartida galera eu tenho que pegar esse foco aqui também o cadê ele a frota aérea a herança aqui galera achei isso aqui guerra contra o pacifismo tá porque esse guerra contra o pacifismo vai me permitir remover essa o eliz de grande guerra não cadê 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 pacifismo cadê bom eu ainda aqui neutralidade isso aqui que é terrível olha isso galera menos 100% de tensão para entrar na facção aliás 100% de tensão para entrar na facção 50% de tensão para voluntário demite tensão garantia notabilidade solta acho que é isso não é isso aqui espectador grande guerra sorry 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 isso aqui que a gente quer remover tá 25% de redução de fábricas etc etc que é terrível e se nós tivermos esse debuff aqui eu não consigo declarar guerras então a Holanda tem esse problema deixa eu só olhar uma mais uma coisa que galera só que galera tá fazendo algumas descontas aqui para saber de qual lado que nós vamos descer primeiro se vai ser desse lado ou se desse lado bom vai ser desse lado porque uma vez que eu perdi o foco de novo uma vez que eu peguei esse foco aqui tá eu tenho que clicar se não me engano quatro vezes cinco vezes e cada um é tem 60 dias 35 vezes 60 300 dias quase um ano brincando com isso aqui os focos desse lado são um dois três quatro um dois três quatro cinco vezes 70 já deu 200 e pouco só que daí eu teria que fascistar e tudo mais não galera o caminho é esse aqui mesmo a gente vai descer aqui e depois na verdade a gente vai ter que alternar nas coisas ok vamos deixar assim eu quero duas fábricas conseguindo isso aqui eu vou com equipamento com esse equipamento eu vou na verdade não com você de início não eu quero artilharia eu quero antiaéreo e daí sim essa aqui você vai lá para cima se nós tivermos fábricas suficientes para produzir vocês aí tá maravilhoso vai ser isso vou colocar isso aqui no máximo perfeito eu não tenho armas tá basicamente isso e meus exércitos aqui eu vou deletar eles para eu ter menos power de volta de volta ao acaso vai fazer isso porque eu pretendo usar o manpower da minha colônia aqui tá índias e orientais então inicialmente inclusive eu vou até pedir as forças dele de tudo seu exército aqui tem que ter tudo aqui tem que colocar aqui colocar eles aqui vamos habilitar eles para atacar a bélgica vai ser nossa primeira a primeira nação que nós vamos atacar eu posso atacar eles nessa direção acho que que eu estou ok perfeito esses caras vão vir para cá como como tecnologia tá galera nós vamos com algumas coisas básicas e depois vou mover para melhorar nosso nossa força naval mais mais rápido possível a primeira coisa é mais pesquisa tá porque esse bônus aqui no até o final do jogo faz muita diferença mais produção a gente precisa urgentemente capacidade de produção tipo urgentemente eu poderia ir com isso aqui tem algumas outras coisas que valeriam a pena aqui também algumas outras coisas que valeriam a pena a um provavelmente nessa campanha já que a gente está modificando as coisas eu vou eu vou com doutrina de combate móvel porque eu realmente pretendo utilizar alguns tanques algumas coisas assim se possível vou comprar um pouquinho de aço aqui dos da união sul quantas fábricas eu tenho para falar a verdade deixa eu até ver isso quantas fábricas eu tenho e não muitas né oito fábricas ok minha regra vai ser o seguinte normalmente eu faço duas fábricas fábricas militares para uma civil né então que eu vou fazer uma fábrica militar um estaleiro naval e uma fábrica civil e minha regra vai ser essa nesse nesse jogo para cada fábrica militar que eu construí eu vou construir um estaleiro naval porque eu pretendo espamar um monte mas um monte de submarinos tá eu pretendo muito espamar um monte deixa eu construir aqui em comboios também nesse início não sei quando que eu vou conseguir a comboios mas vamos fazer isso aqui perfeito então eu vou ter que comprar um pouquinho de aço porque basicamente eu não tenho aço nenhum né vamos aqui no comércio em união soviética me dê um pouquinho de aço só vou gastar uma fábrica só com aço com vocês porque imagino que quem vai ficar sem aço vão ser os equipamentos de infantaria aliás perdão vão ser os submarinos e o comboio tá eu acho que vai ser isso então basicamente aqui tá ok treinar divisões ok nós vamos treinar divisões mas eu quero treinar da ilha e índia oriental deixa eu colocar esses caras 18 de um índia esse cara aqui 6 de um índia vamos copiar esse cara de 18 perfeito isso aqui eu vou até colocar eles de eu falei índia acho que eu falei índia né isso aqui é da indonésia na verdade indonésia só para saber que eu estou usando o manpower de lá eu vou trocar isso aqui também eu vou colocar esse pininho aqui que eu costumo usar renomear isso aqui perfeito vamos treinar esses caras treinar sei lá e você que pelo menos eu saí de 20 dias vou tentar treinar 24 vai vai dar certo não sei vamos tentar vamos estou devendo 17k de equipamento por conta disso basicamente é isso velocidade no máximo já selecionou meu foco já a uma das coisas nós vamos ter que brincar vai ser com isso aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai brincar depois e isso aqui tá ok perfeito galera próxima decisão eu volto pequeno a galera antes de mais nada deixa eu renomear esses navios aqui porque senão vou esquecer navios posso fazer isso tá vou colocar esse cara aqui por enquanto para comandar esses navios e eu vou colocar esses navios para quando eles saírem eles irem para os navios basicamente isso a galera outra coisa que eu esqueci de fazer é eu vou mandar esse cara se exercitar porque eu preciso gerar a experiência naval tá experiência naval que vai ser extremamente necessário então vamos lá galera a holanda começa com alguns generais aqui se não me engano até um general aqui que dá bônus máximo de mais 6 regimentos tá vendo enquanto quando até 30 a gente vai usar ele tá eu acho que ele é um ótimo candidato aqui pra gente o nosso primeiro foco foi realizado com sucesso a militarização da renânia também infelizmente é isso que a gente ganha com o primeiro foco vamos aceitar que dói menos e a gente vai com o caminho para a europa aqui enquanto isso galera eu acho que ainda não posso brincar com vocês né eu tenho que concluir esse próximo foco para começar a brincar com isso aqui vamos colocar 25 pontos aqui para apaziguar as coisas com a alemanha para gente conseguir pegar esse o próximo foco aqui tudo bem galera objetivo é isso é uma coisa extremamente importante eu coloquei meus navios eu tinha reparado que eu não tinha que eu não tinha colocado eles todos juntos deixa eu reunir todos aqui perfeito agora sim e agora eu vou mandar eles exercitarem para gerar pontos de experiência naval porque que você quer pontos de experiência naval é muito simples eu vou pesquisar doutrinas navais galera e se eu tiver pontos de experiência naval eu posso pesquisar isso bem mais rápido utilizando esses pontos é isso basicamente é isso e fora que mais para frente nós vamos mexer nos módulos dos nossos navios então realmente precisa engenharia mecatrônica ficou pronto eu vou descer aqui pegar mais esses quatro por cento de pesquisa aqui para gente galera as primeiras divisões ficaram prontas elas estão aqui tá vendo vou colocar ela em um novo general aqui deixa eu colocar esse cara aqui eu vou passar ele aqui na frente e eu vou exercitar esses caras tá esses caras eu vou exercitar eles vocês eu gostaria de o combate até aqui assim alguma coisa assim não sei acho que está ótimo perfeito vou mandar esses caras exercitarem galera shift clique que eu vou treinar eles até eles ficarem no próximo nível de treinamento é isso a etiópia acabou de capturar né ela não resistiu a força italiana lá tratado naval mais três ferramentas e máquinas básico que é maravilhoso galera eu vou tentar indústrias dispersas dessa vez tá porque ela me dá exatamente o máximo número de fábricas ela me dá menos rendimento de fábrica mas ela retém muito mais eficiência nas fábricas ou seja se eu precisar mudar a o que eu estou construindo ela retém me dá defesa de bombardeio bom de velocidade de conversão coisas desse tipo também ok vamos com isso aqui dessa vez você pegou a outra eu quero testar essa aqui caminho para a Europa feito com sucesso por enquanto eu não posso pegar isso aqui tá vendo porque eu tenho que colocar os pontos pontos ali se não me engano vou precisar clicar cinco vezes eu vou gastar 50 dias com isso então eu vou tentar utilizar 50 dias pegando o primeiro foco desse lado aqui eu tenho que ter para cá para cá para cá um desses dois reuniões secretas e edições não 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 eu tô falando para cá para cá daí aqui um desses dois e vim não perdi o foco aqui para cá para cá para cá aí sim eu pego um desses dois e pego isso aqui então vamos adiantar pegando esse 70 aqui enquanto a gente clica nessas coisas aqui então agora galera o que eu vou fazer é ficar uma vez aqui esperar os pontos eu tenho que guardar tá galera esses pontos aqui eu tenho que guardar muito na verdade não necessariamente eu posso pegar meu teórico militar teórico é bom porque eu vou precisar dessa experiência de exército para ir modificando meu exército tá vamos pegar ele aqui de cara eu por enquanto eu não preciso guardar aquilo ali não ok vou passar isso aqui alguns dias o Alemanha vai ganhar cinco pontos aqui reparem e ganhou cinco pontos tá vendo mais um dia e esse negócio volta nós vamos clicar de novo tá eu vou fazer isso até ter 25 pontos para a gente poder pegar o próximo foco combate móvel perfeito eu não vou mover para isso aqui galera isso vai demorar demais são 325 dias e vai me dar organização somente para infantaria motorizada e mecanizada não vou ter muito nessas coisas daqui um ano ainda tá então eu vou ficar eu vou esperar eu vou segurar aqui e agora eu eu vou colocar uma meta tá a partir de agora e a partir de agora deixa eu só ter certeza de uma coisa aqui não eu vou precisar de motorizados definitivamente eu vou precisar de motorizados então a partir de agora ainda não ainda não vou colocar a meta que eu preciso de motorizar a outra coisa que eu preciso também é de engenheiros tá então depois que eu precisar motorizados engenheiros eu vou colocar uma nova meta para a gente focar na parte naval tá galera a guerra nacionalista acabou de começar na espanha e além disso nós já temos 25 pontos eu só tenho que esperar esse foco aqui terminar para a gente descer aqui porque que eu vou fazer isso eu preciso desse cara e desse cara para contratar o para começar a fascistar basicamente isso basicamente isso tá perfeito eu vou lá pão de ouro terminei lá né esse foco do lado de cá nós podemos precisamos de ser eu sempre perco né nós precisamos de ser para cá né então esse 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 e esse mas antes de fazer isso vou pegar a ceder os alemães voltando a gente começar a fascistar ceder os alemães acabou de acabar galera vamos lá vamos descer aqui eu preciso desse cara aqui agora eu consegui contratar o meu silent workhorse o demagógio fascista perdão é esse cara que vai me me dar apoio diário ao fascismo e vai me permitir fascistar mais rápido galera é isso tá então por isso nós vamos convocar aqui galera uma outra coisa aqui tá eu ganhei uma fábrica militar então eu vou pegar cinco dessas fábricas e começar a minha agência de inteligência aqui inteligência holandesa é isso e nós vamos ver que tem uma vaquinha aqui né não é da hora já que não tem aqui vamos criar essa agência porque eu pretendo decryptografar muita gente aqui lá indústrias dispersas nós temos mais produção nesse momento e mecânica computacional maravilhoso eu vou com o segundo nível de indústrias dispersas pegar mais produção e eu deveria vir com isso aqui para pegar mais produção ainda a gente vai fazer isso inteligência holandesa criada com sucesso já que eu pretendo decryptografar essas caras eu tenho que evoluir isso aqui né e para evoluir isso aqui eu preciso do departamento de formulários só que eu não vou conseguir o departamento de formulários enquanto eu não tiver oito pontos em oito fábricas livres tá então o que eu vou fazer na verdade é tentar colocar mais inteligência na parte militar da coisa tá porque porque eu quero saber quantos exércitos da bélgica tem esses outros caras tem basicamente o departamento de exército perfeito outra coisa que eu quero saber é na parte naval com certeza a galera eu posso recrutar meu primeiro agente aqui aqui não dá um bom quem você infiltra fácil perfeito vamos usar ela para construir uma rede de espionagem right away aqui na holanda é isso na bélgica perdão é isso volkan vanderlern finalmente galera significa que nós podemos contratar nosso demagogo fascista para fascista mais rápido maravilhoso e agora galera nós porque eu não eu nem consigo pegar essas coisas aqui tá vendo eu não consigo que o partido tem que ser fascista o partido tem que ser fascista etc etc então enquanto a gente fascista nós vamos descer aqui para tirar aquele maldito debuff primeira coisa é esse aqui nosso motorizado vem perfeito então agora nós vamos fazer nossos engenheiros eu vou precisar disso e eventualmente quando eu tiver mais uma fábrica eu quero começar a criar motorizados eu disse para vocês uma campanha focada em mobile departamento naval eu quero ver com o departamento de formulários aproveitar que eu tenho oito eu tinha pelo menos oito fábricas vou travar isso aqui um pouquinho é isso departamento de formulários vamos com mais um nível de decifração aqui porque eu vou começar a trabalhar right away em decifrar os códigos belgas tá enquanto eu vou gastar mil dias aqui mas conforme nós formos evoluindo nosso nível de decriptografia isso que vai melhorar é reverter os orçamentos etc isso que é maravilhoso né da suporte guerra tudo mais vamos descer aqui até agora para pegar isso aqui perfeito com esse foco aqui acho que eu não estou esquecendo de nada galera eu realmente acho nós vamos conseguir declarar essa guerra cedo aqui na Bélgica eu preciso muito declarar essa guerra cedo na Bélgica para não sofrer depois tá galera senão nós vamos sofrer e muito ferramentas máquinas melhoradas nós vamos com isso aqui é muito importante na verdade nem tanto eu já trabalhava com submarinos então nem tanto isso que é muito bom proporção de reforço isso sempre é muito bom eu tô com muita vontade de clicar aqui galera muita vontade porque senão nós vamos ficar muito atrás nas doutrinas né e doutrinas é maravilhoso mas como eu tenho não 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 já tô pegando isso aqui já peguei isso aqui tudo tá muito bem obrigado essa coisa aqui estaria bem adiantada eu vou pegar isso aqui da artilharia e por enquanto é isso grupo de interceptação de rádio maravilhoso poder de decifração aumentou aumentar ainda mais tá repara já diminuiu uma quantidade de dias para quebrar o código belga nesse momento nossa inteligência já conhece bem né a força belga nós sabemos por exemplo que eles têm de 7 a 15 divisões tá não mais do que isso a parte militar ainda precisa de um trabalho aqui mas na parte civil nós sabemos que eles têm mais ou menos 100k de manpower 12 fábricas civis seis fábricas militares etc etc então seis fábricas civis estão produzindo com equipamentos militares é isso é isso acho que é ok é legal isso tem três estaleiros na base perfeito nós queremos estaleiros um monte de coisa aqui né galera primeiro vamos com você só que eu preciso de 10 fábricas não pegar isso aqui então sendo para aumentar nosso poder de decifração eu poderia vir com nenhum nível de criptologia para não deixar o pessoal quebrar as minhas é isso para não deixar os caras quebrarem a minha cifra na verdade nós vamos fazer isso tá indústrias dispersas o segundo nível aqui não tem muito que eu posso fazer eu poderia descer em edificação na verdade eu vou vou descer em edificação porque nós vamos edificar o tempo todo mais problemas na espanha agora surgiu essa nação aqui o que é o nome disso conselho de defesa de aragão conselho de defesa de aragão já declarou guerra nas outras duas espanhas é isso a coisa continua quebrando aqui 6 a 25 divisões ok boa sorte espanha galera uma coisa que eu quero fazer fazer aqui é treinar essa infantaria de divisão aqui vou colocar inclusive aqui o nome dela de 21 com suporte eventualmente ela vai ser 21 com suporte tá eventualmente vamos mudar o nomezinho dela aqui eu vou colocar assim eu vou colocar essa caberinha aqui na verdade que eu curto como simplesmente nomear eu vou colocar ela de elite também atualizar eu quero treinar duas desses caras eu consigo e com certeza que eu conseguiria e não deveria ser aqui porque esses caras que vão receber equipamento eu quero pelo menos três divisões dessa aqui eu vou entrar aqui e vou entrar nessa treinamento rosa aqui é isso quero que aqueles caras inclusive deixa eu até colocar aqui quero que você tenha prioridade de equipamento é isso tem galera França e Bretânia anunciaram sua aliança o que é ruim se eu for declarar guerra na França definitivamente eu enfrentar o Reino Unido ok 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 preparar a linha de inundação tá pronto também nosso foco né então isso aqui tá pronto e agora eu tenho que escolher essas duas coisas o problema é preciso de 10% de tensão mundial e basicamente não tem nada que eu possa fazer para e para passar por cima de simplesmente não tem tem alguns outros focos que valem a pena fazer tá se não me engano inclusive tem um foco aqui que me dá três estaleiros navais nós vamos com ele vai me dar a experiência na marinha e vai me dar estaleiros navais eu acho que faz muito sentido isso que também me dá não cadê tem um aqui que me dá doutrinas também doutrinas terrestres tá vendo então isso aqui isso aqui é o que eu vou fazer até a atenção mundial mudar se por acaso a tensão mundial subir para 10% enquanto eu estou fazendo esses focos eu vou cancelar eles para ativar esses outros focos aqui galera então primeiro vamos com os estaleiros navais porque basicamente eu não dei nenhum foco na parte naval por enquanto é galera galera vou encerrar esse primeiro episódio aqui eu prometo galera nós vamos ter a maior força naval do universo tá eu tenho um plano em mente nós vamos basicamente com submarinos e nós vamos com submarinos porque nosso líder aqui eu não mostrei para vocês acabei não eu estou mostrando mas esse cara aqui ó é você eu acho que era você mesmo acho que é você esse cara aqui é um monstro para submarinos galera ele é um monstro para submarinos tá então ele vai ser nosso almirante ele que vai comandar nossos submarinos e nós vamos derrubar todos os navios do Reino Unido a França eu pretendo capturar ela agora o Reino Unido pretendo acabar com os navios dele de repente esperar até os Estados Unidos entrar na guerra também também acabar com os navios dos Estados Unidos e alguma coisa assim galera meu nome é o Waka mais um prazer ter vocês comigo espero vocês no próximo episódio se você gostou deixa aquele like deixa aquele comentário pedindo por mais episódios aqui aquele abração até mais tchau tchau